Bem-vindos ao quarto vlog da série de Nova York. Nesse vídeo vamos explorar a região do Soho, um bairro super charmoso passando pela Little Italy e Chinatown. Tem também a minha visita ao Met, um dos principais museus de Nova York, mais uma passadinha pelo Central Park e fechando com Greenwich Village, onde visitei cenários de séries famosas como Friends e Sex and the City. Então, vem comigo! Bom dia, partiu Soho, Little Italy, Chinatown. O canal está desafiando o frio hoje. Estou de meio. Esses bairros que a gente vai, gente, são super fotogênicos. Então a gente colocou uns looks não muito aquecidos, confesso, graças a Deus, hoje está 11 graus, não está tão frio. Está bem que é frio. É, e aí a gente vai fazer várias fotinhos. Gente, os metrôs aqui são muito sujos, muito fedidos. Lá embaixo estava o maior cheirão de xixi. Então assim, o negócio não é muito bem cuidado, mas é prático, né? Nos leva para onde a gente precisar e super rápido. A gente desceu na estação de metrô chamada Canal Street e agora a gente está andando por aqui em direção à Little Italy. Aqui meio que independe da ordem que você for fazer. Na verdade, tanto Little Italy quanto Chinatown pertencem ao Soho. Só que são essas subdivisões, né? Porque cada um realmente tem suas características bem diferentes. A gente, como já são meio-dia, a gente está com fome, a gente vai começar indo pela Little Italy, porque a gente quer almoçar lá em um restaurante italiano. Depois a gente vai seguir para Chinatown e depois dar umas voltinhas e explorar ali o Soho. Já pedimos nossos pratos. e eles trouxeram, ó, esses pães e essa manteiguinha de entrada. Aí eu pedi uma coca. A coca foi 3 dólares. E aqui, gente, uma coisa bem legal é que eles dão sempre esse copão de água da pia, né? Que água da pia dá para beber de graça. Então, ó, não precisa se preocupar em pagar água. Porque se for comprar garrafa de água, olha a garrafa que tem aqui. Essa chiquérrima deve ser os olhos da cara. Meu Deus, não dá. É um desastre. Gente, o almoço estava simplesmente delicioso. E vou falar para vocês, hein, vale muito a pena vir aqui para comer uma massa, porque lá na região da Times Square, da 5ª Avenida, nossa, os preços são muito mais altos. Tipo, o mesmo. Aqui, as massas ficavam em torno de 13, 14, 15 dólares. E lá é tipo de 20 dólares para cima. Então, a diferença é considerável. Aqui estava super saboroso. Então, se você tiver tempo de encaixar no roteiro, vem aqui na Little Italy. E aí, agora, a gente está partindo para a Chinatown. Na verdade, eu acho que a gente já está em Chinatown. É tudo super grudado uma coisa na outra. Gente, encontramos essa loja de Natal. Olha que lugar mais fofo. Tem... Sério, olha isso. Muitas opções. Olha até que não está caro, viu? 6,99, 7 dólares os negocinhos para colocar na árvore de Natal. Gente, é meio confuso, né? Essa transição. Tipo, você está com o restaurante italiano do nada e aí tem uns chineses vendendo coisa falsificada. Tipo, tudo meio misturado. Olha a árvore. Vamos, é deliciosa. Tem muitas opções de restaurante, gente. Sério, muitas. A gente agora... A gente não está indo no Chinatown, né? Então, é isso que não dá para saber. Não dá para saber onde a gente está. É uma divisão que não é bem clara. Tipo, tem metade Itália, metade China. Tudo ao mesmo tempo. É, a gente está colocando aqui no Google Maps. Então, está indo para a minha senha. Tu quer divulgar a minha senha para o YouTube. Brincadeira. Olha. Olha. Estamos quase no canal lá. Aí, ó, a gente está se localizando aqui para saber quando que é oficialmente a Chinatown. De logo à frente. Partiu? Partiu. Agora estamos oficialmente em Chinatown. E a Chinatown aqui de Nova York é a maior comunidade chinesa fora da China no mundo. É sério, esse bairro é muito legal. É muito gostoso para vir, tirar um tempo, dar uma passeada. E agora a gente está aqui explorando meio sem rumo, assim. E é um lugar também muito fotogênico. A gente até trouxe... A gente não, né? Minha irmã trouxe até diferentes looks para ir trocando para aproveitar cada cenário com uma roupa diferente. Vocês lembram que ela estava de vermelho, né? Olha agora o look da menina. Agora está de couro. Agora ela... Agora está de salto, gente. Nas ruas de Nova York. Não, mas é estratégico. Depois eu volto para a Anne. Então, tá. Gente, dois mamões por nove dólares. Praticamente cinquenta reais dois mamões. Jesus. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vamos agora aqui no templo budista. Vamos entrar para ver como é que é. Eu não sei se pode filmar, se der para gravar filme para vocês, senão eu conto depois como é que foi. Realmente o templo budista não era permitido filmar nem fotografar, mas você pode entrar para conhecer como é que é. Nossa, é lindo, lindo, lindo demais, assim. E é muito massa. Eu estava aqui esperando para refletir. Tipo, estar em Nova York no meio de uma comunidade chinesa, tendo a oportunidade de visitar um templo. Sério, experiência muito legal. Se você vier aqui para a Tia Natal, tenta colocar no Google Mestre aí no templo budista. É rapidinho, é só entrar para ver como é que é e vale muito a pena. Muito legal. Viemos agora aqui no Pietro Nolita. É esse lugar, tipo um cafezinho e todo rosa. Lá dentro é tudo rosa. E é um cantinho super instagramável. Então fica a dica para vocês. Olha ali, gente. O fotógrafo catou minha irmã. Ele gostou da roupa dela. Está ali fazendo umas fotos. Andando aqui pelo Soho, eu cheguei nesse lugar aqui, chama Rise to Riches. É um lugar super famoso, porque eles têm vários sabores diferentes de arroz doce. Eu não vou entrar, porque confesso que eu não sou muito fã de arroz doce, mas para quem curte, fica aqui a dica. Dizer que é muito bom. Aí eu tenho uma loja da Prada, gente. Que por sinal está vazia, mas tem uma fila para entrar. Não sei, com certeza tem alguma loja que está ouvida. Mas é isso, tem uma fila e eles vão liberando aos poucos para entrar. E a janta foi na Times Square, no Hard Rock Café. Não sei, com certeza tem uma fila para entrar. Não sei, com certeza tem uma fila para entrar. A primeira programação do dia de hoje vai ser o MET, o Metropolita, que é um dos principais museus para você conhecer aqui. Ele fica localizado no Upper East Side, ou seja, do lado direito do Central Park. A gente desceu na estação de metrô lá do outro lado, lá na frente do Museu de História Natural, porque logicamente saindo do nosso hotel era o que fazia mais sentido. E aí agora a gente atravessou o Central Park, deu 10 minutos mais ou menos rapidinho. E agora a gente já chegou aqui. Olha isso. Para as fãs de Gossip Girl, que nem eu, estou me sentindo muito o Blair Waldorf nesse momento. A gente comprou o nosso ingresso diretamente no site, custou 25 dólares. A gente já agendou o horário, a gente imprimiu, mas pode mostrar no celular também. Entrei aqui no museu, já dei de cara com essa estátua linda de um faraó. Gente, que saudade que me deu do Egito. Para quem não acompanhou, tem vários vlogs do Egito aqui no canal, hein? Vou deixar linkado aqui nos cartas para quem não acompanhou essa série, conferir lá também. Gente, é por isso que eu sempre dou a dica para comprar o ticket pela internet antes. Olha só essa fila para comprar o ticket aqui na entrada do museu. Então, fica a dica. Gente, esse museu é enorme. A gente pegou esse mapinha na entrada, para a gente ir se localizando e vendo o que a gente quer conhecer. Agora aqui é a arte medieval. A arte medieval é bem religiosa. A gente tem artes vitrais e todas as esculturas estão remetendo a arte-batos religiosos, como a Calacunus, por exemplo. Olha! E quase todas as esculturas e os quadros fazem apologia ao Velho Testamento, se eu não me engano. Mas é isso por aqui. Olha isso, gente. Esse é um livro de reza do ano de 1294. Que incrível essa parte. São armaduras de bronze do leste asiático. Essas aqui são japonesas. E aí Se inscreva no canal Essa parte aqui do match, ela varia a cada ano E nesse ano tá sendo o costume center da Anna Winter E tem diversos trajes, diversos vestidos maravilhosos Que representam a cultura americana Então são diferentes emoções que cada roupa quer passar Refletindo isso, né? Muito legal Essa representa o respeito Essa aqui o cuidado Essa aqui a admiração E assim vai indo, muito legal Ó, esse aqui é gratidão Olha esse vestido, gente Da Michael Kors Em seda de ouro Olha isso Olha que legal Essa parte aqui é a recepção de um hotel de Paris Por volta do ano de 1760 Esse hotel aqui, ó Hotel de TTC A gente não sei falar francês, mas é isso aí Aqui nessa ilha do museu, gente, tem essa loja gigantesca Tem muitas opções de coisas aqui Muito legal Próxima parada, Central Park Esse aqui é o Bevedere Castle Tem um castelo dentro do Central Park Ele é de 1869 É possível entrar nele, é aberto para visitação E tem uma vista linda do parque aqui de cima Estamos agora no Strawberry Fields Que é onde tem esse mosaico aqui De Imagine Em homenagem, é um memorial a John Lennon Ele morava, gente, ó Naquele prédio ali O Dakota Building E aí essa parte aqui foi feita em homenagem a ele Acho que é um dos principais pontos para se visitar aqui no Central Park É bem bonito Geralmente tem uma galera tocando Inclusive acho que eles vão começar a tocar em breve Chegamos agora aqui na Levine Bakery Acho que é assim que fala Dizem que aqui tem os melhores cookies da vida Então vamos conferir Pegamos nossos cookies Agora vamos provar Gente, o cookie é gigante Olha isso É enorme Eu peguei de nozes Ele tem pedaços de nozes dentro Tipo, gigantes Isso é muito grande mesmo É muito bom Hum É provável Porque é o quê? Só de chocolate, né? Uhum Foi R$4,50, né? Deu R$9 Os dois cookies Olha aqui, gente É absurdamente bom Vale muito a pena Chegamos no Greenwich Village Que fica no West Village Ou ao contrário O West Village Que fica no Greenwich Village Pra ser bem sincera Eu não sei ao certo Mas é tudo o mesmo lugar E agora a gente tá indo pro prédio, né? O apartamento do Friends A gente veio de metrô até aqui Vou colocar as imagens da estação Que a gente desceu E agora estamos procurando aqui A gente jogou no Google Maps E até no próprio Google Já tem a localização O apartamento do Friends Então é só jogar assim Que ele vai te mostrar certinho Onde é que é pra ir E chegamos aqui no prédio Que foi inspirado Pra fazer a série do Friends Era onde ficava o apartamento da Mônica Mas, gente Foi só inspiração mesmo, viu? Porque as gravações da série Não foram feitas aqui Elas foram feitas nos estúdios Lá em Los Angeles E aí ali embaixo É onde seria o Central Park Na verdade é um restaurante Que não tem nada a ver O Central Park não existe Ele é só na ficção Só na série mesmo Mas a rua aqui, gente É linda É um passeio super legal Aqui nesse bairro Que a gente tá No Greenwich Village É um lugar mais Onde os locais frequentam, né? Não é um lugar tão turístico Bem menos turistas você encontra aqui Do que na Times Square Na Quinta Avenida E nessas outras regiões Então aqui é legal Pra você dar uma passeada Num dia tranquilo E se sentir mais inserido Na cultura local Da galera que vive aqui mesmo Agora estamos aqui Na Paris Street Número 66 E aqui era a casa da Carrie Do seriado Sex and the City E aí, gente É uma propriedade particular, né? Hoje em dia alguém mora aqui Então eles até colocaram Essa plaquinha De Private Property Para as pessoas não Não atravessarem, né? Para indicar que é uma propriedade particular Então, ó Para os fãs da série Super legal vir aqui E seguindo com os cenários Da série Sex and the City Viemos na Magnolia Bakery Famosa, pois a personagem Carrie De Sarah Jessica Parker Vinha aqui comprar cupcakes É muito famoso pelos cupcakes Mas me disseram Tem uma sobremesa aqui Que é muito boa E essa que eu peguei Que é o chamado Banana Pudding Pudding de banana Parece estranho Mas tem de três fichas Que me recomendou Eu vou provar Pra ver se é bom E se eu quiser cobrar É bom? Gente, não é que é bom mesmo? Nossa, ele é super cremoso Chocada, gente Se vierem na Magnolia Peçam Muito bom E seguindo com a comilança Fechamos o dia Na Joey's Pizza Que opera desde 1975 Sendo uma das mais famosas De Nova York Ela aparece no filme Do Homem-Aranha Que era onde o Peter Parker Trabalhava como entregador A gente pediu os sabores clássicos A de peperoni A de queijo E mais uma água E foi nove dólares tudo Cada pedaço é três e cinquenta Acho que é um valor bem justo E assim termina mais um vlog da viagem Espero que vocês tenham gostado De acompanhar E não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Pra ver os próximos vídeos de Nova York Que estão por vir Um beijo e até a próxima Tchau